Olá, pessoal! Tudo bom? Bom, hoje é um vídeo especialmente para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Lá no Instagram do Organize Tem Frescuras, se você ainda não conhece, segue lá também. É arroba Organize Tem Frescuras. Algumas pessoas deixaram perguntas, dúvidas mesmo, sobre organização, sobre limpeza, lavagem de roupas. E eu vou aproveitar esse vídeo para responder, esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre esses temas. Então não deixa de assistir esse vídeo. Vem comigo! Bom, eu adoro esclarecer as dúvidas de vocês, só que infelizmente não dá para responder todas as perguntas de vocês. Tiveram várias, várias perguntas. Mas fica aí a ideia para um outro vídeo, né? Para hoje, eu selecionei algumas perguntas e eu vou responder para vocês. Então vamos lá, gente! Essa pergunta é em espanhol, gente. É da Clarix, o perfil dela. Que amor! Obrigada por você acompanhar de tão longe. Não sei de onde. Como limpar os sapatos antes de guardá-los. Bom, eu já fiz um vídeo mostrando algumas ideias de como você pode limpar os sapatos antes de guardá-los. Então eu vou deixar o link na caixa de informações. Vai ter vários vídeos que eu vou deixar aqui, que são respostas, na verdade. Mas assim, aproveitando o gancho, é sempre bom você fazer uma limpeza nos sapatos antes de guardá-los dentro do seu armário. Porque já pensou a quantidade de sujeira e bactérias que a gente não traz da rua. Então é legal fazer limpeza. Vamos fazer uma coisa bem rápida aqui. Se você tiver um lencinho umedecido, daqueles de limpeza, que você encontra nos supermercados, é só você passar na sola e já é uma boa ajuda para fazer a higienização das solas dos sapatos. Agora, se você quiser uma coisinha a mais, então acessa o link do vídeo aqui embaixo para você ver um vídeo direcionado sobre isso. Bom, agora tem mais uma pergunta aqui. Qual a melhor maneira de guardar as roupas de inverno? Bom, primeira coisa é você guardar as roupas sempre limpas. Não guarde roupa suja, porque às vezes acaba ficando alguma manchinha que depois fica mais difícil para você remover essa mancha. Às vezes não sai. E tem também a questão do mofo, né? Você pode aproveitar capas de tecido, aquelas capas de TNT, aquele tecido ou não tecido, ou capas de algodão para proteger do pó do mofo. Aproveitar maleiro, onde a gente guarda as malas, para aproveitar espaço. Você pode colocar as roupas que você menos usa ali também. Aproveitar cestas, aproveitar caixas. Você pode empilhar as roupas que você menos usa de inverno. E fazer sempre a troca das estações. Então, as roupas que a gente utiliza agora, né? Primavera, verão, vem para frente ou para lugares mais visíveis. E as roupas que a gente menos usa, você coloca atrás da prateleira ou, de repente, até em outro espacinho lá do armário, né? Uma pergunta também. Olá, Rafa. Olá, dica. O que você acha do uso do mop? Você indica? Gente, para falar bem a verdade, eu ainda não tenho mop em casa. Vocês acreditam? Estou louca, louca, louca para ter um, para poder experimentar e já fazer um vídeo falando para vocês do que eu achei desse mop que muitas meninas postam, dizem que amam, né? Então, eu também quero aproveitar. Eu não tenho ainda, mas eu vou ter. E vou fazer um vídeo falando só sobre o mop, ok? Rafa, dá dicas de como limpar o filtro da coifa e móveis brancos. Beijos, adoro o seu canal. Obrigada, Jaque. Bom, limpeza da coifa, eu já fiz um vídeo também aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, veja lá que tem sobre a limpeza da coifa. O filtro é bom, você sempre retirar o filtro, lavar em água corrente e esperar secar muito bem antes de guardar. Sempre é bom você ler no manual de instruções o seu eletro lá, sobre a sua coifa, para ver qual que é a melhor forma de retirar e depois colocar no lugar, né? Porque às vezes a gente acaba tirando e depois não sabendo devolver. E móveis brancos, eu gosto de fazer uma mistura com água, sabão de coco líquido, aqueles que a gente usa para fazer a lavagem de roupa mesmo. E pode colocar até um pouquinho de álcool. É sempre no borrifador, é bom ter só um borrifador para fazer a limpeza dos móveis brancos. Eu acho que ele fica bem assim desencardido, o móvel branco. Ou você também pode usar detergente neutro concentrado, que ele é um produto eficiente e seguro. É, a Dalila aqui agora. Oi Rafa, primeiramente sou uma admiradora do seu trabalho, muito obrigada. Adoro seus vídeos. E ela perguntou assim, como surgiu a ideia de escrever um livro? Tem mais algum projeto deste em plano? Manda um beijo, um beijão Dalila. Bom, na verdade Dalila, eu sempre tive uma vontade de ter um livro, mas para mim era muito, muito, muito longe, né? Não sabia nem por onde começar a escrever um livro, né? E aí, né, por coincidência, eu recebi uma proposta de uma editora. E aí a coisa aconteceu, sabe? Eu escrevi, então, assuntos novos. Também alguns foram tirados do blog, porque no blog, assim, tem vários, vários posts, artigos, assim, exclusivos mesmo. O livro nasceu do conteúdo mesmo do Organize Sem Frescuras. Eu tenho uma ideia de fazer um livro voltado para uma limpeza sem frescuras e também para decoração sem frescuras, sabe? É decoração bonita e gastando pouco. Eu gostaria muito de ter um segundo livro voltado para esse tema. Quem sabe não dá certo, né? Vamos torcer. A Ruth aqui. Oi Rafa, qual a melhor forma de limpar porcelanato? É, eu também já fiz um vídeo. Na verdade, tem vídeo para tudo, né? Eu gosto de fazer a limpeza do porcelanato, assim, de uma forma simples e que é muito eficiente. Então, num balde com água morna, eu coloco algumas gotinhas de detergente neutro concentrado. Eu falo muito de concentrado, detergente concentrado, porque eu acho que ele é mais eficiente. Você acaba usando um pouco menos. Eu acho que ele aproveita mais o produto. E eu coloco um pouquinho só de álcool, assim, para secar mais fácil e para dar um brilho também. Então, eu misturo, faço essa mistura no balde. Pego um pano, assim, microfibra ou um pano semidescartável e passo no piso limpo. Então, varra ou passa o aspirador antes de você fazer a limpeza do piso de porcelanato. E aí, se você quiser, você pode pegar um pano bem torcedinho depois, sem produto, para retirar esse produto. E pronto, gente. É só isso. E dá, assim, um brilho tão grande, assim, no porcelanato. Se você quiser ver mais detalhes, também tem um vídeo que eu vou deixar aqui. Mas, assim, é simples mesmo e não uso nada de produto, especialmente para porcelanato. Já usei, eu acho que não fica um resultado tão bom quanto só detergente. E tá aí, uma limpeza sem frescuras do porcelanato. Como tirar amarelado do vaso sanitário? Eu gosto de usar um produto antiferrugem que você encontra no supermercado. Coloca esse produto lá dentro, esfrega com a escovinha. Eu acho que ajuda bastante. Como limpar a máquina de lavar louça por dentro? Você pode fazer uma limpeza sem as louças, usando vinagre branco de álcool. E faz uma limpeza mesmo sem os produtos. Eu acho que ajuda bastante também. E também, assim, fazer a limpeza mesmo de você pegar uma escovinha de dente velha para você limpar nos cantinhos. Oi, Rafa! Meu box de vidro fica parecendo uma gordura. Como faço para limpá-lo e também na fresta entre os vidros? Tem alguma coisa que caiba para limpar? Eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Mas eu já fiz um vídeo, mas eu quero fazer um vídeo mais atualizado da limpeza do box. Mas, assim, resumindo, eu uso um produto desengordurante. Pode ser até mesmo de cozinha para fazer a limpeza antes com esponja. Você lava, lava, lava. Por último, você pode borrifar vinagre branco de álcool. Porque eu acho que o vinagre ajuda bastante a desembassar, assim. Eu acho que é um produto natural e eficiente. E na frestinha, você pode colocar uma faquinha, faca mesmo. Você pode enrolar no paninho e passar ali na frestinha. Eu faço no meu, assim, com a faca e super dá certo. Geladeira. Como deixar tudo organizado? Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, procura sempre na lupinha a palavra-chave que tem vários assuntos. Mas eu gosto de manter a geladeira em ordem com produtos organizadores, aqueles transparentes. Além de dar uma leveza, ele ajuda a aproveitar espaços, a dar praticidade, assim, na geladeira. E manter tudo em ordem, né? Então, produtos organizadores na geladeira, de acrílico ou plástico, porque são laváveis, é muito bacana. Como você consegue tempo pra toda a sua rotina? Mãe, esposa, YouTube, tempo de malhar, organizar sua casa, é imensa. Nossa, menina, você dorme. Eu durmo, durmo, gente. Na verdade, eu gostaria de dormir até mais, mas não durmo tanto que eu deveria. Eu consigo fazer tudo isso porque eu tenho a organização na minha vida. Sério, gente, eu acho que depois que você consegue organizar o seu dia, a sua semana, colocar tudo no papel, fica muito mais fácil você arranjar tempo pra tudo, pra tudo mesmo, sabe? No começo é um pouco difícil até você criar esse novo hábito, mas depois vira automático. Então, a organização, você começar a se organizar internamente, fica fácil de você organizar qualquer coisa na sua vida. Sobra tempo pra você ir pra academia, sobra tempo pra você curtir mais a família. E eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui três vezes na semana, ela ajuda na limpeza, ajuda também com o Arthur, porque se eu não tivesse ela, eu não ia conseguir gravar os vídeos, porque, na verdade, eu gravo sozinha os vídeos, eu edito sozinha. Agora eu tenho uma pessoa que está me ajudando, porque, assim, tá super difícil pra mim editar, gravar. E a edição leva muito tempo. Então, se eu não tivesse uma pessoa pra me ajudar, e minha casa é grande, ainda não ia rolar YouTube do Organizei Frescuras. Então, é o meu trabalho, eu tenho esse investimento pra ter uma pessoa pra me ajudar, e, assim, eu conseguir fazer também um pouquinho cada coisa. Então, eu vou fazer mais um vídeo, gente, com essas dúvidas de vocês. Não deu pra responder todas. Eu gostaria muito, 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 muito. Eu peço mil desculpas se eu não respondi a sua dúvida. Mas é que tem muitas perguntas aqui, então eu vou fazer mais vídeos, tá? Eu espero que essas perguntas que eu respondi pra vocês já dão uma ajuda, né? Não só respondendo as perguntas específicas de quem perguntou, mas pra todo mundo. E perguntem, gente, façam perguntas, né? Que aí eu posso fazer mais vídeos, assim, com as perguntas de vocês, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar esses vídeos também, tá, gente? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!